Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos para mais um gameplay aqui de Frozen City Eu comecei a gravar alguns gameplays do jogo já há alguns dias atrás e o que aconteceu? Deu evoluída aqui, agora já estou na cidade 4, se eu não estou enganado, deixa eu dar uma olhada aqui até para ver Pessoal, me desculpem o áudio, aqui está chovendo, provavelmente o áudio vai sair com alguns chiados por causa da chuva Então desculpem o áudio se estiver chiado, porque está chovendo aqui e provavelmente vai acabar saindo no áudio do vídeo Bom, acabei de entrar aqui hoje, é a primeira vez que eu entro aqui e vamos ver o que a gente tem para fazer aqui Bom, eu disse que ia entrar aqui para ver e acabei esquecendo para ver qual cidade que a gente está aqui É, a gente está na quarta cidade, então aqui é Ice Lake, a gente já passou aqui Abandoned Camp, Valley Town, Plain City E agora a gente está no Ice Lake, esse daqui é um pouco mais demorado para evoluir as construções E eu acho que vai demorar para a gente passar daqui Deixa eu dar uma evoluída aqui, deixa eu ver o que tem aqui para a gente evoluir primeiro A gente tem que ver quais os mais importantes primeiro para a gente poder evoluir Deixa eu ver aqui se eu posso fazer um upgrade aqui já, deixa eu ver aqui não Tem que fazer o upgrade aqui do forno primeiro, do forno aqui Da fornalha, deixa eu ver esse daqui É, esse aqui também já não dá Bom, se não der Aqui, tem aqui É, agora aqui ele já vai pedir também o forno 3 Se não der A gente já pode evoluir o forno né Eu acho que eu vou evoluir o forno já Porque tem esses de baixo aqui que é o tempo Mas esse daqui É, eu acho que vale mais a pena Evoluir o forno para depois evoluir a parte de cima aqui né Que aumenta o número de produções Do que eu diminuir o tempo para produzir Eu acho que eu vou evoluir o forno aqui por enquanto então Tem algumas coisas aqui que está para ser construída ainda Deixa eu ver aqui Eu acho que não Não, eu acho que não Então está aí Frozen City para quem gosta de jogar aqui Vamos ver o que tem aqui 65 recursos de comida sendo produzido Acho que por enquanto aqui a gente não precisa dar tanta prioridade É, aqui eu posso evoluir a cozinha também Bom, eu acho que eu vou evoluir primeiro aqui o forno Porque daí a gente pode evoluir Aqui a carvoaria E essas outras fábricas aqui Bom Acho que eu vou evoluir então aqui o carvão Deixa eu ver se dá né Porque não sei se Ah tá Então está aqui ó Dá para a gente fazer Vai demorar 4 minutos Vamos lá então Bom, para evoluir o forno pessoal A carvoaria tem que estar Pelo menos aqui do De produção tem que estar top já Porque senão ela vai consumir carvão E as vezes o carvão que ela está consumindo Nem a carvoaria dá conta de produzir tanto Aí o que vai acontecer Aí a vila vai ficar Com frio total Né, você vai ter que ficar ativando o forno aqui Todos os trabalhadores começaram a Abandonar né Aí vai ficar um pouquinho complicado Então vamos aguardar aqui ó A carvoaria fica pronta Já já voltamos Ok Já se passaram aqui então 3 minutos Vamos ver como é que está aqui Beleza Ele abriu aqui Para mais duas construções Eu acho que é dormitórios Eu acho que são dormitórios esses dois aqui Deixa eu ver aqui É dormitório 7 Dormitório 6 Abriu o caminho aqui para mais uma construção Deixa eu ver aqui O que é isso daqui Então está aí a fundição 2 A fundição 2 A gente já tem a 1 né Esse daqui é um produto É uma espécie de que Que é esse que cobre Será alguma coisa assim Mais ou menos Uma espécie de fio aqui Vai ser produzido isso aqui Então Mas por enquanto não tem os materiais Ainda Para fazer aqui Mas Tá vamos ver aqui agora Quantos que ele está Não dá para ver aqui agora Quanto está sendo produção Porque os dorminhocos aqui Estão dormindo Não dá para ver aqui Quanto que está sendo gasto de É eu sei que está sendo gasto aqui agora 12.664 carvão né Só que não dá para ver agora Quando a gente está Quanto está sendo produzido Porque os trabalhadores estão dormindo Mas por via das dúvidas É sempre bom É por causa do fogo É sempre bom Evoluir primeiro A carvoaria Tá Então deixa eu ver aqui Se dá para evoluir Já não dá ainda Falta aqui É Esse produto aqui né Que no caso É o cobre Ah Então é É isso aí mesmo Que eu falei aquela hora Não falei bobagem não Isso daqui deve ser O fio de cobre Porque eu preciso do cobre né Depois que a gente tem um As barras de cobre também Então isso aqui deve ser Os fios de cobre Fios de cobre Então por enquanto Só mais essa construção então É Que a gente é permitido Construir por agora E mais os dois dormitórios né Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se dá É agora acho que dá aqui Para a gente Fazer um upgrade Já que está indisponível Aqui a parte de baixo É bom O que está faltando agora É só o É só o cobre mesmo Deixa eu ver se dá Para a gente evoluir Aqui o cobre Para ele ir um pouco Mais rápido É para evoluir A gente vai ter que Gastar um pouco de carvão Vamos lá Agora dá para a gente Verificar aqui Quanto que está sendo Quanto que está sendo Gasto E quanto que está sendo Criado de carvão Ah então tranquilo Ele está gastando aqui 12.334 E está produzindo 84.061 Então sem problemas Eu posso largar a vila aqui Que ela vai Continuar Normal aqui As atividades Não vai apagar o fogo Então está tranquilo O problema é quando O gasto Ele está sendo Maior que A produção Aí a tendência É ele apagar o fogo Tá Então beleza Deixa eu ver O que tem mais aqui Eu acho que eu vou Investir mais aqui Em produção de cobre Que é o que a gente Vai precisar aqui É para isso Vamos ter que esperar Também É a prioridade Agora aqui É produção de cobre Para a gente evoluir As outras As outras fábricas Aqui Esse aqui eu posso Gastar né Tranquilo Bom Enquanto isso A gente pode ir Deixa eu ver aqui Enquanto isso A gente pode Ir aqui Na opção Cadê 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 Aventura Deixa eu ver Se está disponível Aqui já Ah tá Vamos ganhar Mais umas coisinhas Aqui Quem sabe a gente Não ganha Um pouco de cobra Aqui também A gente pode Vamos adicionar Aqui os três Mais fortes Aqui Beleza Vamos lá Aventura Aqui sempre Dá para ganhar Algumas coisinhas Aqui também Deixa eu ver O que tem aqui Eu sempre vou Aqui pela Pela força Aqui em 1450 1177 1800 Level 20 Só que tem alguns Que ele Aumentam Aumenta Aqui O ataque A velocidade Do ataque Então mesmo Ele sendo a força Um pouco inferior Às vezes compensa No caso Esse daqui Eu acho Que esse daqui É melhor Que esse De 1804 Porque esse Aumenta O ataque Em 30% Da equipe Então acho Que acaba sendo Acaba sendo Mais vantajoso Esse daqui Por enquanto Tem o médico Também aqui Ele cura Ele cura O time Com 50% Máximo De HP No final De cada rodada Bom Deixa eu pegar Esse daqui Por enquanto Já que Todos eles Estão Com a saúde Completamente Cheia Vamos lá O louco Rapaz Tá dando trabalho Aqui O urso Olha Dois contra um Vamos ver agora Tocou uma patada Do urso Também Ele Já come Quase toda A vida Olha só Deixa eu ver Aqui Acho que Vou pegar O lobo Agora É Deixa eu pegar O lobo Agora Tem aqui Um carro Velho Para a gente Destrinchar Pego Mais um Lobo Será Bom Deixa eu pegar Mais um Lobo Os lobos São fortes Lobo Lobo Contra Urso Aê Tem um Médico Aqui Tem um Médico Tem um Acho que eu vou Pegar o O Cateto Quer dizer Não sei Se é Cateto Isso Daqui É Javali Como é Como é que Eu pude Esquecer Do Javali Se é O Pumba Que é O Javali Vamos ver Aqui Olha Eu queria Pegar Esse Daqui Agora Tem a Chance De Pegar Ele Aqui Porque ele Atira De Longe Acho Que eu vou Pegar Ele Agora Porque Ele Já Tá Aqui Com Até o Valor Aqui De Ataque Maior É Só Temos Três Um Lobo Já Foi Acho Que agora Dá pra Pegar Mais Um Aqui Se Aparecer Vamos Ver Agora Temos Aqui Um Médico Avançado Cura Cura O Time 20% De Máximo De HP No Final De Cada Rodada Aumenta O Ataque Tem Aqui Também O Sobrevivente Líder Acho Que é Isso Aumenta O Ataque De Todos Os Sobrevivente Em 20% E Temos Também O Gianluca Eu Acho Que Rapaz Eu Acho Que Tá Mais Vantajoso Pegar Aqui Será O Médico Acho Que Tá Mais Vantajoso Pegar O Sobrevivente Aqui Eu Acho Vamos Ver Agora A gente Foi Aqui Tem Não Vamos Ver É Agora Perdemos Essa Não Vai Ter Como Ganhar É Isso Aí Então Ainda Ganhamos Aqui 12 mil Cobre Eu Acho Que Dá Até Pra A gente Evoluir Agora Deixa Eu Ver O Que Que A Gente Vai Prontar Aqui Hora Do Rango Agora Eu Acho Que É Mais Vantagem Será Que É Mais Vantagem Evoluir A Fundição Ou Será Que A Mais Vantagem Evoluir O Produtor De Cobre Em Barras Condição 1 No Caso é o que tá mais próximo aqui é a carboaria mesmo né que só precisa de 87 mil outros precisa de cento e poucos E aí eu preciso de 175 é bom então aqui acho que eu vou gastar com gastar o que ideia aqui e aí a gente encerra o vídeo e é isso ela já apareceu aqui que tá sem ficando com um pouco carvão três minutos e é que eu gastei ali né para evoluir E aí é bom vou esperar estão dormindo cara se eu deixa eu ver aqui eu vou ter que esperar eles acordarem agora E aí pessoal que eu falei para vocês não deu outro aqui ó menos 40 graus Celsius já se eu não acender isso daqui vai dar problema em daqui a pouco pessoal vão começar congelar lá já tá aparecendo aqui os o negocinho aqui ó de temperatura baixa então vamos ligar de novo aqui o a fornalha já aumentou para 16 16 graus aqui ó e se acabar o carvão meu filho tem que e não ver como é que tá a produção que 41 47 então acho que agora vai 48 50 ele vai aumentando aqui ó 5 minutos pouco alimento para 6 ó assim eu vou aumentando conforme vai aumentando a produção de carvão aí ó aqui tem que ficar de olho ó vai senão todo mundo vai morrer de frio imagina só hospitalzinho aqui ó só tem dois leitos aqui e já pensou e tinha algo que para evoluir com carvão se eu não engano hein E aí 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 Então tá 129 mil Acho que agora já não tem perigo mas Agora a gente já pode até sair e voltar depois E agora a produção que acho que tá por lá tá 105 mil por minuto e gastando 12 mil por minuto Então aqui tá Aqui tá sossegado Aquela hora ele chegou a acabar porque todos estavam dormindo Bom poderia colocar também pra fazer hora extra aqui né Eu posso colocar aqui ó Marcar essa opção pra fazer hora extra E daí ele não vai acabar o carvão e daí ele não vai acabar o carvão e daí eles vão acordar e vão lá trabalhar Mas enfim Mas enfim Tinha até esquecido dessa parte aqui ó Agora lá Estão saindo pra almoçar agora Deixa eu ver como está aqui o suprimento de comida Tá 1010 certinho Bom pessoal então por agora acho que não tem mais o que a gente fazer aqui né Acho que agora tá tudo certo aqui Temos que esperar aqui a evolução e a produção de mais matéria-prima aqui pra gente continuar a evolução das construções Então acho que já dá pra gente encerrar o vídeo por aqui Tá deixa eu ver aqui Já fomos aqui a quase 20 minutos de vídeo Então é isso aí Se você gosta de jogar aí também Frost City Deixe seu comentário aí Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Até o próximo então Beijo do nego Beijo do nego